Começou. Esta é a operação de acendimento da fornalha. Isto era tudo aquilo que os fogueiros normalmente tinham que fazer nas antigas locomotivas a vapor da CP portuguesas e não só, todo o mundo no fundo. Claro que esta é, o consumo é carvão, acende-se com lenha, mas o consumo é carvão mineral. Mais tarde elas evoluíram e evoluíram para consumir óleo, o chamado óleos pesados. Nos navios, chamava-se nafta. Nos comboios não se usava essa terminologia, mas eu creio que o tipo de óleo era o mesmo estilo. Eram óleos pesadíssimos, óleos bastante espessos. Esta é o trabalho de alimentar a caldeira com lenha, por agora, enquanto ela está a pegar, nas locomotivas grandes. Isto demorava bem mais de uma hora, à vontade. Porquê? Porque as locomotivas grandes eram, tinham uma fornalha enorme, uma fornalha enorme, como sendo uma fornalha enorme, o tempo de acendimento levava muito tempo. Aqui leva 20 minutos, 20 minutos, normalmente ela está pronta à pressão de 6 kg, que é a pressão de trabalho dela. A lenha está a pegar. E, entretanto, o maquinista tem mais que fazer, que é lubrificar a locomotiva. Entretanto, enquanto ela está a pegar, o maquinista vai lubrificar todos os pontos. E... ... Lubrificar todos os pontos da locomotiva que necessitavam de lubrificação. Neste caso, estou a lubrificar os moentes, ou a pôr óleo na caixa dos moentes para... para as bielas, que é o caso, aqui, todas as bielas. Isto é óleo de lubrificação. Aqui é óleo de lubrificação para os moentes das rodas. Hoje, tudo isto é feito com rolamentos, nas máquinas, nos motores modernos. É feito com rolamentos, portanto, é autolubrificado, não precisa deste trabalho, ou quando se faz, faz-se uma vez lá de anano. Aqui não, aqui era tudo feito com... era tudo bronzes. Era tudo à base de bronzes, e o bronze necessitava de lubrificação constante. Se não houvesse lubrificação constante, o bronze acabava por gripar, e a locomotiva tinha que ir para a oficina. Já está deste lado. Vamos fazer a mesma operação, aqui do outro lado. Atenção! 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 Entretanto a lenha já começou a arder e já lá vai para aí a fora, ardendo. Este aqui está, é um aspirador para conseguir ativar o fogo na fornalha, porque devido dizer que isto é uma fornalha muito pequena, se não se ativar com uma tiragem, neste caso movimentada por um motor elétrico, é praticamente impossível acender a locomotiva. Claro que depois de elas terem alguma pressão na caldeira já, este motor elétrico é retirado. O abanico, digamos o abanico, é retirado dali para fora e ela funciona com a sua própria tiragem. Mais um pouquinho de acendimento. Agora, vamos abrir as válvulas, todas as válvulas que normalmente são fechadas quando ela não está operativa, quando ela não está a trabalhar. São as válvulas de entrada de água na caldeira e são as válvulas de segurança, digamos, de abertura da água para os injetores. Uma de cada lado, está aberta e agora vamos abrir esta. Isto nas grandes praticamente não se fazia, porque elas eram acesas e estavam meses inteiros sempre a trabalhar, sem nunca serem apagadas. Como tal, este trabalho era dispensado de abrir as válvulas, elas estavam sempre a perto. Vamos garantir que todas as válvulas de saída da caldeira estão fechadas, esta estava aberta, estão fechadas, que é para a pressão começar a subir, senão nunca mais sobe. E entretanto, vamos alimentar os tanques de água, neste caso é água destilada, para não dar cabo da caldeira, porque senão, é claro, a caldeira não se aguentava muito tempo devido ao calcário. Leva 6 litros de água certinhos. O que corresponde, no caso de uma locomotiva das grandes, correspondem umas 10 toneladas carvão, e dava para o máximo, talvez em umas 8 ou 10 horas, este tanque, também corresponde ao lado da caldeira, para a caldeira, para a caldeira, para a caldeira, para a caldeira, ela tinha água, portanto, vamos ver se a fornalha já está em andamento, já está, está na altura de mais uns grãozinhos de carvão lá por dentro, a porta da fornalha deve estar sempre fechada, para permitir que o ar seja aspirado pelas grelhas, porque senão é aspirado pela porta e não vai, e não vai ativar o carvão, e a pressão, já vai ela a 1 kg de pressão, 1 kg de pressão já lá está. Obrigada. 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 Obrigada.